Olha a planta A pessoa indo pro shopping Não acho que o estacionamento dentro do shopping A gente estaciona de trás É verdade E vai andando né É Shopping Sul Olha lá, mostra lá Aqui é assim papai Andando na passarela Eu acho que tem a cintura fina assim Deixa ele dar a cintura fina Da cintura fina Da caixa de bosta grande Cintura é assim? Porque eu uso cinta pra soma Cinta? É só uma pra passar Olha aí ó Vai entrar no shopping Não vai pagar o estacionamento Não vai pagar nada Aqui ó, pré-drest Pré-drest Eita borota No shopping Mês de novembro Não vi ainda as árvores de natal Tu deixou o carro aberto amor? É, deixei Não vi ainda as árvores de natal Não tirei foto ainda As árvores de natal A bicha tá aberta mesmo Ah, é pra vender É, bora ver quanto é que tá Tá cheio da léu Então falou então Falou É isso aí galerinha Estamos aqui a passeio no Xosco Todo mundo de Mascarados Né amor É, tem que ser, né O que tá achando meu carro? Tá comigo Moça, tá engordando, hein Graças a Deus Aqui é fartura Né não Porque diz que quando a barriga cresce O negócio fica menor Não engorda Não engorda não Conversa Olha, olha Tá engordando Tá ficando com o bucho grande Pode tratar a gente de emagrecer É isso aí Ai, tem Olha, árvores de natal Mostra Olha A noite aqui deve Tirar foto, né